Qual a importância da lei do ECAG tramitando aqui no Senado? Bom, é isso aí, eu estou reunido aqui hoje, estamos reunidos aqui hoje em um grupo muito grande, entre nós pessoas que já estão nessa batalha há algum tempo, estou falando de 10, 15 anos, de alguma maneira trazer modificações importantes na lei de direito autoral no Brasil, tanto da arrecadação quanto da distribuição. Acho que a gente está vivendo um momento de mudanças e tal, são reivindicações muito antigos e plausíveis, para que a gente possa, de alguma maneira, modernizar esse sistema que hoje não favorece os pequenos compositores, que não é, na verdade, o meu caso, nem da maioria das pessoas que estão aqui. Mas existem, nas duas pontas dessa história, de quem recebe direito autoral e quem paga direito autoral, insatisfações que vêm de muitos anos e tal. Então, é preciso que a gente, a gente está, na verdade, na batalha, para ver se a gente cria um órgão que possa ajudar a regular essas relações, a regular e, enfim, melhorar essa relação entre quem paga e quem recebe direito autoral no Brasil. Então, acho que é uma causa extremamente importante, porque a cultura de um país, o que ela pode produzir, é, na verdade, a base, ou, pelo menos, deveria ser a base de sustentação ideológica de um povo. Por isso que a gente está reunido hoje aqui.